Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Os que estão aqui. Tinha algum evento hoje? Soltou bastante gente. Só tem três pessoas praticamente que estão chamando comigo. Beleza. Galera, respondam aí, se estão me ouvindo, se estão me ouvindo bem, se está tranquilo, se estão vendo a tela. Tudo ok. Beleza. Show de bola. Vamos começar. Sejam bem-vindos. Vamos estudar o que hoje? Ligações químicas. Na última aula, a gente viu a parte de tabela periódica, espero que tenha ficado claro para vocês. A gente viu uma boa parte daquele histórico, mas, como eu disse para vocês, não é onde eu vou focar, eu vou focar mais nas propriedades periódicas. Na verdade, eu vou cobrar aquilo na prova, mas praticamente eles não vão usar também. Mas essa parte aqui é bem importante, tá bom? Que é a parte de ligações químicas. Acabou? Que é a parte de ligações químicas. Beleza? O que são as ligações químicas, pessoal? Tipo, é quando um químico liga para o outro, uma ligação química, não é engraçadão. Ligação química, galera, chegando agora. Ligações químicas são conjunções estabelecidas entre átomos para formarem moléculas ou, no caso, ligações iônicas ou metálicas, agregados atômicos, organizados de forma a constituírem a estrutura básica de uma substância ou composto. Eu tenho certeza que vocês entenderam tudo que eu acabei de dizer. Eu tenho certeza que vocês entenderam tudo. Só que não. Putz, resumei, professor. Isso é muito texto. Deixa eu resumir. Ligação química é interação entre elementos para formar compostos mais complexos. Só isso, pessoal. Só isso. Eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. Esses caras vão formar uma molécula de água. Composta simples se juntando para formar moléculas complexas. Só isso. Beleza? A diferença é que essas ligações podem se dividir em ligações iônicas, covalentes e metálicas. E a gente vai ver as três tipos aqui hoje. Beleza? Então, a ideia é que os elementos se combinem até atingir uma situação de maior estabilidade. Porque é por isso que você se combina. Não é não? Normalmente, você se combina para se estabilizar melhor. Baseado em que essa estabilidade, professor? O que é que baseia essa estabilidade aqui quando você tem combinação de elementos? Nos gases nobres. Como assim? Esses caras aqui. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Esses caras que aparecem bem aqui. Os gases nobres. Eles têm uma característica muito legal. Eles têm oito elétrons na camada de valência. Pessoal, isso aqui, essa ideia, essa noção, ela é importante. Certo? Ela é importante. Oito elétrons na camada de valência faz a camada de valência ideal. Porque é nela que eu volto para o começo. Lembra lá? Que eu vou mostrar para vocês. Lítio, berílio. Que o berílio, ele é 2S2. O fluo aqui, é 2S2P5. Tem sete elétrons na camada de valência. Independente. Eu vou toda essa família aqui. S2P5. Só vai mudando aqui o número. Pode ser 3S2P5, 2S2P5, 4S2P5. Beleza? Então não importa muito. S2P5. Camada de valência. Quando eu venho para o neônio aqui, o neônio, ele é 2S2P6. O argônio é 2S2P6. Olha que legal. Oito elétrons na camada de valência. Oito elétrons na camada de valência. Essa característica aqui é que faz com que esses gases nobres, galera, por que eles são chamados de gases nobres? Porque eles não reagem. Tá bom? Se ele não reage, é porque ele já é estável por si. É tipo aquele cara rico que não precisa de mais nada. Tá tranquilão. Tá relax na vida dele. Não precisa mudar em nada. Tá ótimo. Não precisa se casar. Não precisa comprar mais nada. Não precisa vender mais nada. Tá tranquilo. Tá relax. São os gases nobres. Quando é que você tem essa situação de estabilidade? Oito elétrons na camada de valência. Todos esses elementos, lembra lá que na tabela periódica você organiza por semelhança de características, né? Então toda essa família aqui, ó, oito A, elas são elementos que reagem muito pouco. Ou que praticamente são inertes. Esses elementos inertes são chamados de gases nobres e qual a característica deles que faz eles serem semelhantes? Oito elétrons na camada de valência. Ficou claro pra vocês, pessoal? Lembrem disso. Isso aqui é realmente, ó, importante. Ficou importe. Importe da... da AliExpress. Importante. Importante. Certo? Importante. Beleza? Consegui. Vai ficar mais claro assim, ó. Olha pro neônio. Olha a distribuição do neônio, ó. Olha a camada de valência. Tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito elétrons. Olha o argônio. Você distribuiu o argônio, ó. Um S2, 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 S6. três S2, três P6. Camada de valência, ó. Oito elétrons. Só contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o criptônio? Mesma coisa. Olha a camada de valência. 4S2, quatro P6. Só lembra, galera, que o maior número é que manda na camada, ó. Quatro S2, quatro P6. Veja a última camada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito elétrons. Ficou claro isso, pessoal? Os gases nobres, que são os elementos mais estáveis da tabela periódica, são estáveis porque tem oito elétrons na camada de valência. Certo? Então, vocês vão imaginar agora o seguinte, que os gases nobres são o ideal. É onde eu quero chegar. Certo? Tipo você, ah, estou fazendo minha faculdade de farmácia porque eu quero ter uma estabilidade financeira. Você quer chegar a um gás nobre na estabilidade financeira. Tá legal? Você quer, as meninas aí querem achar, talvez, um namorado legal. Certo? Você quer achar o gás nobre dos namorados. Os rapazes aí, ah, eu quero achar o gás nobre das meninas. Beleza? Você quer o mais estável. Beleza? Você quer o mais tranquilo. E o mais tranquilo tem um pré-requisito. Oito elétrons na camada de valência. Beleza? Posso entender o que vocês entenderam? Isso aqui é a busca de vocês? Eu quero isso aqui. Eu quero. Beleza, pessoal? Segue. Beleza. Ainda não entendi o que é que isso entra na ligação química. Vocês entenderam? Poxa, os elementos vão se combinar, se ligar para um total de oito elétrons na camada de valência. Já que oito elétrons onde eu quero chegar, que é no gás nobre, característica de gás nobre, eu tenho que me combinar com outras pessoas, com outros elementos, para que eu atinja essa característica de gás nobre. Para que eu consiga oito elétrons na camada de valência. Mas, isso aí não é a tal da regra dos arquitetos, que eu vi lá no código. Exatamente. É a regra dos arquitetos. Mas você acha que essa regra veio de onde? Lá de Nárnia? O pessoal inventou, tirou na cabeça. Não, óbvio. Então, a partir de hoje, está decretado que para o átomo ser estável tem que ser oito elétrons na camada de valência. Tem que se ligar para formar oito. Não, galera. Essa regra dos arquitetos veio do perfil do gás nobre. Se os gases nobres estáveis têm oito elétrons na camada de valência, para que um átomo comum que não é gás nobre fique mais estável, ele vai querer oito elétrons na camada de valência. Beleza? Então, posso dizer que todos os elementos vão se estabilizar só com oito elétrons na camada de valência? Sim e não. Sim e não. Todos se estabilizam com oito elétrons. Todos. Mas alguns podem se estabilizar com menos ou com mais elétrons. São as exceções da regra dos arquitetos. Por exemplo, o enxofre aqui ele tem cada ligaçãozinha dessa tem dois elétrons. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. O enxofre aqui está com 12 elétrons. O fósforo está com 10. São compostos estáveis? São. É a regra do... É a exceção do octeto expandido. Com alguns elementos você consegue expandir o octeto. acumular mais elétrons do que os oito que é o comum. Certo? Quando é que eu vou ter isso aqui? A partir do terceiro período. só vou conseguir ter expansão do octeto a partir do terceiro período. Certo? Ou seja, segundo e primeiro período, os elementos de presença não conseguem expandir o seu octeto. Mas a partir do terceiro eles conseguem. enxofre o fósforo, por exemplo. Também temos octetos incompletos que vão ser estabilizados com menos de oito elétrons. Certo? Por exemplo, o berílio, ele só tem quatro elétrons aqui. E o boro tem seis elétrons. Mas são estáveis. Não é o ideal, mas é o que eles conseguem. Beleza? Outro cara que se estabiliza só com dois elétrons é o hidrogênio. A molécula de hidrogênio é assim. Uma coisa de H2. Ela só tem dois elétrons de valência. Tá bom? Também é um octeto incompleto. E algumas moléculas têm número ímpar de elétrons. Mas são poucas. A principal delas é o nitrogênio. O nitrogênio vai ter três aqui nessa molécula de NL. Três, quatro, cinco, seis, sete. O nitrogênio está se estabilizando com sete elétrons na camada de valência. Beleza, pessoal? Dúvidas? Vocês estão me apanhando bem? Está tranquilo? Responde aí. Está dando para entender mais ou menos, professor. E qual é o menos? se eu não disser, eu não vou saber, não. O que vocês estão em dúvida aí? É que isso aí praticamente é novidade, sabe? Aí, para relembrar tudo de novo. Beleza. Mas o que é que eu estou... Se eu estiver correndo, vocês têm que me dizer. O que é que vocês não estão entendendo? Vocês estão entendendo o que é uma camada de valência? Eu falei isso na última aula. Está claro isso para vocês? O que é camada de valência? Hein? Vocês estão entendendo o que isso aqui é a última camada do átomo? Eu falei na última aula aquela que é reais. É a última camada. Essa daqui, professor, é a minha primeira aula de quinta. Ah, beleza. Então, espera aí. Então, você não viu as aulas passadas. O que você vai fazer? Você vai entrar no AVA ou entrar no meu canal do YouTube Live e você vai achar as últimas duas aulas. Essa aqui vai ficar mais clara. Porque na aula passada foi quando eu falei de tabela periódica, eu falei de distribuição eletrônica e eu falei de camada de valência. Então, você talvez esteja realmente bem capaz de você estar bem perdido. Mas essa primeira parte aqui você talvez não consiga acompanhar. Mas depois eu vou entrar nas propriedades e você segue. Porque é novidade para todo mundo. Mas aqui eu estou me baseando no que eles já estudaram na aula passada. Isis, vocês que já estavam na aula passada, está ficando claro ou está corrido? Pode ter alguma luz aí? Está tranquilo? Beleza, então. Então, ó. Expansão de arquitetos. Vocês têm arquitetos escondidos, arquitetos incompletos e arquitetos com o número ímpar de elétrons. São as exceções, tá bom? Se é exceção, galera, é exceção. O resto é regra. Tá bem? E qual é a regra? Oito elétrons. É o que vai estabilizar o teu átomo. Então, as ligações químicas ocorrem para formar um composto mais estável. Todas ocorrem da mesma forma? Todos os elementos vão interagir um com o outro da mesma forma? Não. é aí que vai entrar com vocês os tipos de ligação. Certo? Que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas. A gente vai começar falando das ligações iônicas. Certo? A gente vai começar aqui com as ligações iônicas. Definição, galera. Bate o print aí ou anota. Ligação iônica ocorre em função da atração eletrostática. Isso aqui é importante. Vou mudar até a cor aqui do meu pincel. em função da atração atração eletrostática. Ligação iônica é a atração eletrostática entre um cátion de carga positiva. Certo? Cátion tem carga positiva e ânion tem carga negativa. O que é a atração eletrostática, pessoal? É a atração que existe entre uma carga positiva e uma carga negativa. Certo? A carga positiva é atraída pela carga negativa e a carga negativa é atraída pela carga positiva e vice-versa. Como se fosse polo de imã. Você bota o polo positivo do imã com o polo negativo de outro imã e eles não se atraem. Então, se você bota polo positivo com polo positivo e você tenta aproximar os imãs e eles não conseguem se aproximar e eles ficam se repelindo, isso é atração eletrostática. Beleza? Ficou claro para vocês esse conceito de atração eletrostática e que essa atração eletrostática ocorre em substâncias que possuem carga. Carga positiva e carga negativa. Ou seja, é obrigatório para que a ligação iônica aconteça que eu tenha cargas. Preciso ter cargas e, beleza, tenho que ter cargas sendo formadas. E essas cargas vão se atrair por atração eletrostática. Fechou, pessoal? Espera aí, o que é que é um cátion mesmo? O lockdown está igual? O Lucas está na época de dele. Homem, cátion ocorre quando o átomo... Lucas, não se acanha, viu, cara? Pergunte qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, eu vou explicar. Se for o que eu vou demorar muito para explicar e eu te direciono para assistir a aula passada, mas se deve me explicar rapidamente, eu te explico para você se situar, tranquilo? Pronto, está certo. Pode perguntar, não se acanhe, não é que você nasceu as aulas passadas que eu não vou lhe responder, não. Beleza? Então, o que é que é um cátion? Tem gente entrando aqui na sala. A Clara. Boa noite, Clara. O que é que é um cátion? O cátion ocorre quando o átomo perde um elétron, ficando com carga positiva. Por exemplo, o átomo de sódio. O átomo de sódio, se eu desenhar ele, ele tem essa estrutura aqui. Ele tem um elétron na camada de valência. Se perder esse elétron, ele vai ficar bonitinho com os elétrons, ficando igual um gás nobre. Oito elétrons na camada de valência. E ele vai ficar com a carga positiva. Por que ele vai ficar com a carga positiva? Porque ele perdeu um elétron. O que elétron tem que carga? Os elétrons tem que carga carga negativa. Então, se eu estou neutro, eu estou zerado, eu perco o negativo, eu vou ficar como? Vou ficar positivo. Eu fico com o meu cátion de sódio. Beleza? E o ânion? O ânion, ao contrário, ocorre quando o átomo recebe. Enquanto que o cátion perde o elétron, o ânion, o ânion, ele recebe o elétron. Certo? Ficando com carga negativa. Por exemplo, o átomo de flúor. Quantos elétrons tem aqui na última camada do átomo de flúor? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete elétrons. Se ele tem sete elétrons, para ele ficar com oito elétrons na camada de valência. Viu, Lucas? Que é o que eu preciso para estabilizar. Se ele ficar com oito, eu preciso de quantos? Não é um elétron? Então, se esse cara ganhar mais um elétron, ele vai ficar com os oito elétrons. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, o flúor menos está com oito elétrons na camada de valência? Está. Então, ele está estável. Só que para ficar estável, ele tem que ganhar um elétron. Ele ficou com carga negativa. Porque se eu estou zerado e ganho uma carga negativa, eu fico com carga negativa. Se eu estou zerado e perco uma carga negativa, eu fico com carga positiva. Vocês entenderam isso, pessoal? Sim ou não? Esse conceito é importante para vocês entenderam que eu vou explicar daqui a pouco. que o sódio vai formar cargas positivas porque é mais fácil para ele, dizendo o seguinte, esse sódio, ele quer ficar com oito elétrons. O flúor quer ficar com oito elétrons. O raciocínio é esse. O sódio, se ele perder um elétron, ele fica com oito. E vai sobrar essa camada mais interna. Certo? Para ficar com oito, ou ele perde esse um elétron ou ele ganha mais sete. O que é mais fácil? Ele perder um ou ganhar sete? Por óbvio, perder um. Então, ele perde o elétron. Certo? Aí vocês vão lá na tabela periódica, na aula passada, vocês vão ver a energia de ionização do sódio, ela é bem pequenininha. Eu preciso de pouca energia para liberar esse elétron. Por quê? Porque eu fico mais estável depois que eu libero. Já para o flúor, o flúor tem sete elétrons na última camada. Poxa, se eu tenho sete e eu quero ficar com oito, é mais fácil eu ganhar mais um ou perder sete. Porque eu posso perder o sete e ficar com oito, que vai sobrar essa camada aqui, a camada mais interna, ou eu posso ganhar mais um e ficar com oito. Por óbvio, ganhar um é mais fácil. Certo? Então, ele vai ganhar um elétron. Aí vocês vão ver lá na tabela periódica que o flúor tem uma afinidade eletrônica muito alta. Que é a liberação de energia ao receber um elétron. Beleza? Tranquilo? Posso seguir, pessoal? Vamos lá. Ah, tá, professor. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Continuando. Os íons serão formados. Quando é que serão formados os íons, pessoal? Quando é que eu vou ter íons sendo formados? Quando a diferença de eletronegatividade entre os elementos for maior que 2, isso aqui é o parâmetro que vocês vão usar. Eletronegatividade? Eu não falei disso ainda. Sim, galera. Eletronegatividade. O que é que é a eletronegatividade? Vou botar aqui em vermelho a definição dela. Capacidade do átomo atrair para si os elétrons da ligação. Da ligação. Como assim, professor? Você tem uma ligação química aqui, por exemplo, HCl. Se a eletronegatividade do cloro for maior, os elétrons, eles ficam com o cloro, certo? E ficam menos com os hidrogênios. Então, ele fica mais elétron no cloro porque o cloro é mais eletronegativo. É a capacidade do átomo de atrair para si os elétrons da ligação. O ponto importante é o da ligação aqui, tá bom? É necessário que exista uma ligação química para que eu tenha eletronegatividade. Beleza? Pegou a ideia? A definição é essa aqui, pessoal. Bata um print, anota um print aí, tá bom? Eu vou apagar essa parte aqui de cima. Pintaram? Tá gravado também. Ó. A eletronegatividade, ela é relativa, certo? Ela só vai existir quando eu tiver átomos. Beleza? Então, o átomo de flúor, aqui, eletronegatividade 4. Se você quiser depois, existe uma tabela online que tem as eletronegatividades. O átomo de sódio tem a eletronegatividade, se eu não me engano, 1. Aí eu faço o seguinte, pessoal. A variação da eletronegatividade vai ser igual a eletronegatividade do flúor menos a do sódio. Vai dar quanto? Vai dar 3. 4 menos 1 é 3. 3 não é maior que 2? Vai formar a ligação iônica. Mas eu vou dar um bisu já já, tá bom? Se essa diferença, deixa eu anotar aqui agora. Se a diferença de a eletronegatividade for maior que 2 formar compostos iônicos, se a diferença de eletronegatividade por menor que 2 vai formar compostos covalentes. Isso aqui é como você vai achar pela eletronegatividade. Certo? E a eletronegatividade, ela aumenta, ó, propriedade periódica. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quem viu a aula passada, tá alinhado como é que funciona essa ideia. Ela vai aumentar, tá bom? Ou seja, na tua tabela periódica, o átomo mais eletronegativo é o átomo de força. O átomo menos eletronegativo é o átomo de força. Aqui não, tá bom. Tá bom? Tem um jeito mais fácil, não, professor? Tá louco, a tia, ó. Que não viu a aula passada. Tem um jeito mais fácil, não? Tem, cara. Considerem o seguinte. As ligações iônicas ocorrem entre metais e não metais. Certo? Onde os metais formarão os cátions e os não metais, os ânions. Beleza? Então, anota isso aqui, ó. Ligação iônica vai ser entre metal e não metal. Certo? As ligações covalentes vão ser entre não metal, tipo de elemento, tá bom? E não metal. Vocês já sabem que a tabela periódica consegue dividir os elementos entre metais e não metais, tá bom? E as metálicas vão ocorrer entre metais. Metal mais metal. Beleza, pessoal? Anota isso aqui, ó. Você nunca mais vai confundir se a tua ligação vai ser iônica ou covalente. Pelo menos pra classificar diretamente elas. É só olhar o tipo de elemento. Sempre que eu tiver a ligação entre um metal e um não metal, eu obrigatoriamente vou ter uma ligação do tipo iônico. Beleza? Onde, ó, os metais vão formar os cátions e os não metais vão formar os ânions. Ou seja, os não metais vão ter carga negativa e os metais vão ter carga positiva. Aí, quem não tá lembrado, os metais são quem? Sódio, magnésio, ferro, berílio. Tá lá na esquerda da tabela periódica. E os não metais? Cloro, flúor, carbono, enxofre, fósforo. Estão lá à direita da tabela periódica. Beleza? Realmente, é mais simples. Espero que seja pra vocês, tá bom? Tem uns exemplos aí, professor? Tem? Óbvio, ó. Sódio, metal. Fluor, não metal. O que vai acontecer? Olha a negatividade, ó. Do fluor é 4, do sódio é 0,9. Esse cara tem 1 elétron na camada de valência. Esse cara tem 7 elétrons na camada de valência. Esse cara aqui tá doido pra perder esse elétron. e esse flúor tá doido pra ganhar um elétron. O que que acontece? Eu vou dar o elétron pro fluor. Agora, eu estabilizei com 8 e o fluor estabilizou com 8. Só que eu fico com o metal com carga positiva e o não metal com carga negativa. Pessoal, carga positiva com carga negativa faz o quê? se atraem formando uma ligação iônica. Um composto iônico. NaF. Por causa da carga positiva do sódio se ligando a carga negativa do fluor. Vocês entenderam qual é o princípio da ligação iônica? Eu vou ter a estabilização dos átomos ocorrendo porque um tá perdendo o elétron pro outro. Certo? Com a ideia de ficar os dois com 8 elétrons. Aí eu vou ter um cara formado com carga negativa e outro cara formado com carga positiva. Essas cargas opostas vão se atrair e vão se ligar uma na outra. Por isso que a ligação iônica ocorre por atração eletrostática. Beleza? Posso acreditar que vocês entenderam? Porque se não eu explico de novo. Porque esse é o crux da ligação iônica. É você entender isso aqui. Beleza. mais um exemplo. O magnésio ele tem dois elétrons de valência. Ou seja, pra ele é mais fácil ter esses dois do que ganhar mais seis. O oxigênio tem seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, ele quer mais dois e o magnésio tem dois pra dar. Ele vai dar. Trocou. formou os meus cátions. Magnésio dois mais porque ele perdeu dois elétrons e oxigênio dois menos porque ganhou dois elétrons. Certo? Fez os meus cátions aí. e agora eu tenho magnésio positivo e oxigênio negativo. Cátion magnésio ânion oxigênio magnésio metal oxigênio não metal cátion metálico ânion não metálico. Carga positiva com carga negativa vai se atrair e vai formar o meu composteônio óxido de magnésio. Mais um exemplo ó repara que o magnésio tem dois pra perder e eu tenho dois átomos de flúor cada um quer quantos? Cada um quer um. Beleza? Então o magnésio pode dar um pro flúor e o outro pro outro. O que que vai acontecer? O meu magnésio vai ficar magnésio dois mais e cada flúor vai ficar flúor menos. aqui eu vou ter duas cargas positivas aqui eu vou ter uma carga negativa e uma carga negativa. O que que vai acontecer? Combinação ó dois magnésio e dois mais com dois flúor vai formar o Mgf2. Beleza pessoal? Vocês entenderam aí? Massa! Mas não tem um jeito mais fácil não de saber como será formado o composto em vez de eu ficar fazendo essas ideazinhos aqui ó como é que eu posso saber qual vai ser o composto aqui que vai ser formado? Bem mais fácil. Galera tem o número de ânions presta atenção no bisu que é um bisu bem legal o número de ânions certo? Ele é igual a carga do cátion e o número de cátions é igual a carga do ânion como assim professor? Assim ó se eu tenho o sódio mais e o cloro menos eu tenho que carga aqui do cátion? Não é um? Eu tenho um de carga e aqui eu tenho um de carga quantos sódios eu vou ter? Um porque a carga do ânion é um quantos cloros eu vou ter? Um porque a carga do sódio é um aí eu tenho composto ao NACL aqui ó qual é a carga do BR- é um qual é a carga do CA2- é dois quantos bromos eu vou precisar? Dois bromos quantos cálcios eu vou precisar? Um cálcio por causa que é a carga CABR2 AL3OH- repara ó quantos aqui eu tenho? Uma carga quantos aqui eu tenho? três cargas quantos hidroxilas eu vou precisar? De três quantos alumínios? Um ALOH- magnésio 2 mais SO4 2 menos aqui eu tenho dois aqui eu tenho dois quantos magnésio eu preciso? Dois porque a carga do SO4 é dois menos quantos SO4 eu preciso? Dois porque a carga do magnésio é dois e G2 SO4 dois só que não fica assim pessoal como eu tenho dois e dois eu posso cancelá-los eu fico com MGSO4 isso aqui é a fórmula molecular correta beleza? é difícil pessoal isso aqui é chamado regra do X regra do X é como se eu estivesse pegando a carga trazendo pra cá pra baixo a carga dele vem pra cá a carga desse vem pra cá a carga desses dois mais deixa eu apagar só isso aqui pra vocês verem a carga desse cara aqui ela veio pra cá a carga desse cara aqui ela veio pra cá formando um X 1 CA 2 BR tranquilo pessoal suave na nave ALH3 me digam aí qual vai ser a fórmula molecular dele digam aí no chat ou no nada seguindo a regrinha do X qual vai ser a fórmula pega essa carga joga pra cá pega essa carga joga pra cá vocês conseguem me dizer galera comigo ou tô falando sozinho vocês entenderam e isso AR2 OH3 não é só o oxigênio L2 A3 é isso simples assim tranquilo professor e sempre vai ser essa regra desse X sempre se o composto for iônico é só você ver a carga do cátion e a do ânion a bolsa regra do X sempre é uma regra boazinha pra vocês aprenderem vocês não errarem e você pode fazer o contrário tá bom que massa assim fica mais fácil de saber até quais são as cargas dos cátions é só fazer o processo inverso fica assim MGF2 qual é a carga do magnésio regra do X qual é a carga do flúor regra do X só que vai fazer subindo ó MG2 mais F menos pegou aqui ó quantos flúor tem a carga do magnésio 2 quantos magnésio tem a carga do flúor menos AL2 SO4 3 quantos alumínios eu vou ter qual é a carga do alumínio vai ser o número de enxofres qual é a carga do enxofre o número de alumínios regra do X AL2 AL3 mais 3 SO4 2 menos beleza aqui ó tá bom pra entender agora professor beleza meu irmão percebeu que eu posso ir como posso voltar eu posso fazer o X subindo ou posso fazer o X descendo é a mesma coisa pra achar as cartas beleza pessoal dúvidas você quer bizu pra facilitar a vida bizu não precisa nem entender nesse caso aí a regrinha do X ela vale só pra I única mas aí tem a covalente e tem as metais tem outras regras não mas são diferentes tá bom só vale pra I única são conceitos diferentes Lucas só pra I única que vale a CWX tá bom entendi agora vamos dar uma olhada pessoal nas propriedades dos compostos iônicos certo olha pra cá o NACL ele vai fundir vai pegar no estado líquido a 800 graus o HCL NACL é iúnico tá bom HCL é covalente olha a diferença 800 graus pra entrar no estado líquido menos 27 graus pra entrar no estado líquido é a diferença de ponto de fusão tá bom agora olha pro IGO que também é iúnico olha a temperatura pra entrar no estado líquido 2800 graus por que são tão diferentes porque esses caras aqui que são o mesmo composto mesmo tipo de molé iônica tem uma diferença de 2000 graus entre as temperaturas de fusão pra explicar isso pessoal eu preciso que você entenda como é que os compostos iônicos se organizam vocês já entenderam que a carga positiva vai se atrair pela carga negativa né isso aqui já tá claro pros senhores hein que vai ter essa atração aqui beleza mas como é que ela se organiza assim ó pessoal cada cloro vai tá cercado por 4 sódios e cada sódio por 4 cloros isso numa camada só que eu faço várias camadas ou seja tu vai ter cada cloro sódiozinho aqui ó cercado por 6 átomos certo e cada cloro cercado também 6 átomos ou seja eu formo uma coisa que eu chamo de retículo cristalino certo é o que faz aqueles compostos que sejam sólidos a temperatura ambiente todo sal que tiver que existe a temperatura ambiente ele é sólido porque ele forma um retículo cristalino beleza os quadradinhos beleza mas o que é que tem a ver com a temperatura de fusão de ebulição porque ó naqueles casos lá vai depender da carga dos íons certo galera o que é que tem mais força mais com menos ou 2 mais com 2 menos por óbvio 2 menos não as cargas duplas vão ter mais força de atração do que 2 cargas simples concorda essas cargas aqui vão se atrair de forma mais fraca do que essas não é não porque são 2 se atraindo e aqui é só 1 se atraindo entender isso né sim então se você entende isso a diferença é essa que a carga aqui do sódio é menos a carga do flúor é menos a carga do sódio é mais se fosse magnésio oxigênio eu estou falando de 2 mais e 2 menos eu tenho o dobro da força por isso que essa aqui aumenta tanto eu acabo tendo um retículo cristalino mais condensado ou seja a energia que eu preciso para arrebentar esse retículo ela é muito mais alta por isso eu preciso de mais temperatura show de bola galera e quais as propriedades professor essas aqui galera os compostos iônicos eles são duros e quebradiços como é que algo vai ser duro e quebradiço ao mesmo tempo deixe de invenção galera duro e quebradiço não são sinônimos algo duro não quer dizer que ele não quebre certo e algo que quebre não quer dizer que ele seja mole tá bom qual é a diferença vou explicar o que é um sólido duro um sólido duro é algo que não risca que não risca enquanto do mole ele risca facilmente riscar riscar se arranhar certo então um sólido duro ele não vai riscar enquanto com sólido mole ele vai riscar tranquilo então os compostos iônicos são duros quer dizer o que que eles não riscam eles não riscam certo é uma característica deles beleza e ser quebradiço galera é a resistência ao impacto certo por exemplo imagine uma esfera de cristal se você derrubar no chão ela vai quebrar imagine uma esfera de ferro se você derrubar no chão ela não vai quebrar então a esfera de cristal ela é frágil ela é quebradiça enquanto que a esfera de ferro ela é mais resistente ela é não quebradiça beleza os compostos iônicos eles são quebradiços se eu tenho uma pancada aqui eu racho o composto iônico e quebro certo então eles são duros e quebradiços dúvidas cobre-se em prova definir as propriedades dúvidas 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 como os compostos iônicos são formados por cátions e ânions eles apresentam também a seguinte propriedade quando dissolvidos em água os compostos iônicos são uma solução chamadas eletrolíticas certo quando dissolvidos em água ou no estado fundido quando eles estão em uma forma líquida o que é que é uma solução eletrolítica é uma solução que conduz carga elétrica tipo assim aqui minha solução o bolsiozinho certo se esse meu composto que está dissolvido aqui não tem carga ele não conduz eletricidade mas se ele tem carga ele conduz eletricidade ela passa a ser eletrolítica certo essa característica que tem da minha carga elétrica conduzir conseguir ser conduzida pela solução tranquilo show eles estão entendendo tudo eu acho beleza no fundo o estado fundido também galera ele conduz ele não está no estado fundido no estado sólido eu tentar colocar aqui uma carga ele não vai porque está todo mundo preso o cloro e o sódio estão presos um no outro mas se eu consigo derreter e agora esses cátions tem movimentação pela solução líquida ela passa a conduz eletricidade então o que é que permite que a condução eletricidade exista movimentação movimentação das cargas se as cargas se movem seja no estado de solução seja no estado fundido ela vai ter metrolítica se o seu soluto é iônico ele vai ter carga beleza acabou né fechou as ligações iônicas sim dúvidas galera dúvidas 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 de um aí ficaram com dúvidas dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três beleza ocorra boa então a minha explicação está muito boa graças a Deus afi ainda falta metálico avalente termina ainda 35 minutos vamos falar agora pessoal das ligações metálicas beleza as ligações metálicas se formam entre os elementos metálicos certo metal mais metal certo jura nunca imaginei que as ligações metálicas se formavam entre elementos metálicos temos um Sherlock Holmes aqui pessoal juro e tem uma característica bem interessante os elétrons nas ligações metálicas são livres como assim professor como os elementos metálicos são pouco eletronegativos a característica dos metais pouco eletronegativos eles não conseguem segurar os elétrons com eles então os elétrons ficam soltos ficam livres certo podendo circular livremente sobre a molécula e os cátions as cargas positivas vão ficar agrupadas tipo assim aqui os cátions tudo agrupadinhos dos metais e os elétrons ficam ao redor da molécula por toda a molécula diferente da ligação iônica que eu tenho um cara que perdeu elétron positivo eu tenho um cara que ganhou elétron positivo eu tenho uma ligação metálica todo mundo misturado os cátions ligados um no outro e os elétrons dançando pelo meu metal tranquilo isso aqui pessoal tem um conceito chamado de deixa eu ver se eu falo esse modelo é conhecido como mar de elétrons certo porque nas ligações metálicas eu tenho um mar de elétrons qualquer local de uma barra metálica pessoal qualquer ponto de uma barra metálica você tem carga seja aqui seja aqui seja ali seja aqui seja aqui porque os elétrons estão livres sobre ela beleza simples né como se eu tivesse com os elétrons os cátions mergulhados no mar de elétrons toda a região da molécula tem carga negativa e positiva certo conseguiu entender a ideia e essa característica do mar de elétrons é que vai me dar essa propriedade das ligações metálicas que são pessoal isso não é mesmo com o retículo cristalino não lá que eu fazia o retículo do carga positiva com carga negativa com carga positiva não é a mesma cor não pessoal é muito parecido pessoal certo por exemplo os metálicos vão apresentar aqui propriedades os compostos metálicos são bons condutores elétricos e térmicos por que eles são bons condutores elétricos porque eu tenho movimentação de carga certo eu tenho movimentação de carga então eles são excelentes condutores elétricos lembra lá que nas soluções eletrolíticas quando eu dissolvo o composto de ônico como eu tenho carga livre ao movimento se eu tenho elétron livre pela molécula eu também movimento carga elétrica certo e térmicos vocês vão ver já já então por que ele vai ser um bom condutor térmico pessoal se eu começar a ser a pontinha do metal eu tenho certeza que quase todo mundo aqui já queimou a mão no cabo da frigideira você bota a frigideira aqui no fogo o diabo do cabo esquenta aqui na ponta aí tu pega o cabo de ferro da frigideira e toma uma queimadura na mão por que? porque conduziu o calor certo? o fogo está lá na base da frigideira mas esquentou a ponta do cabo da frigideira por que? porque quando eu vou jogando calor começa a vibrar as moléculas os cátions e essas vibrações vão fazendo a condução de calor aí essa pontinha aqui que estava fria agora vai ficar quente pegaram a ideia pessoal? por isso que ele é um bom condutor térmico por que ele é um bom condutor elétrico? porque eu tenho ó elétricos então quando eu jogo corrente elétrica aqui dentro eu consigo acender a lâmpadazinha lá na ponta beleza? dúvidas? obrigação compostos metálicos são bons condutores elétricos e bons condutores térmicos outra característica dos metais é que eles são dúcteis formam fios e chapas eles são maleáveis eles podem ser dobrados quase todo mundo se tiver um relógio no braço você vê que ele tem as chapinhas de ferro você pode imaginar um portão de ferro uma grade onde eu consigo moldar eu consigo fazer chapa metálica consigo fazer fios de cobre fios de ferro certas são essas características ductibilidade e maleabilidade basicamente isso ó está aqui um cubinho metálico eu consigo comprimir esse cubinho metálico fazendo ele ficar bem fininho eu vou moldando os meus cátions são esferinhas eu consigo moldá-las beleza além disso se eu faço um fio com elas que eles são dúcteis eu consigo malear movê-las eu consigo dobrar como se fosse um arame beleza isso é a ductibilidade e a maleabilidade por que isso acontece porque eu tenho uns cátions muito próximos um do outro e eles meio que conseguem se movimentar dentro da estrutura diferente do retículo cristalino que está um pregado no outro realmente ligado um ao outro certo isso aqui não tem no metal no metal está assim ó aí esse cara pode vir escorregar pra cá nada impede beleza nada impede que esse aqui venha e escorregue pra cá eles não estão ligados entre si tá bom diferença é essa beleza outra característica os metais formam ligas metálicas que é basicamente a mistura de um metal com outros átomos ou pode ser metais também ou até não metais certo por exemplo ouro puro certo ouro puro você tem o ouro 24 quilates que tem um pouco de prata e tem o ouro 18 quilates que tem bastante prata eu não sei que vocês sabem mas o ouro puro ele é muito mole você bota prata pra ele ficar mais duro você vai deixando o ouro mais duro cordão de ouro pulseiras de ouro eles tem que ser 24 que tem mais ouro ou 18 quilates que tem menos ouro pra que você possa fazer a corrente fazer os ganchos da corrente beleza e vai fazer permitir que eu tenha uma dureza no ouro é a prata quanto mais prata menos ouro mais duro vai ser aquele ouro quanto mais puro for o ouro mais mole ele vai ser aí você não consegue formar um cordão formar um pingente de ouro puro você consegue fazer um com pouquíssima prata mas tem um limite ali beleza dúvidas características dos metais dúcteis maleáveis conduzem eletricidade conduzem calor formam ligas metálicas certo você sabe o que é o aço o aço é ferro com carbono é uma liga metálica de ferro e carbono beleza dúvidas pessoal que eu já encerrei ligação metálica aqui ligação metálica saiu em menos de 10 minutos é só isso que eu quero de vocês vocês entendam o modelo do mar de elétrons onde eu tenho os cátions mergulhados cercados pelos elétrons que tem movimentação livre e isso traz as características dos metais a gente não vai aprofundar aqui não porque é conhecimento que não cabe pra vocês pro curso de farmácia que tem toda a teoria da ligação metálica mas ela é mais profunda e vocês não precisam precisam entender pelo menos isso aqui beleza posso seguir pessoal pode pode então vamos e as covalentes agora vamos falar delas as ligações covalentes pessoal ocorrem por olha compartilhamento de elétrons certo entre compostos não metálicos então tem dois pontos aqui que são cru cesso e entendimento os compostos são não metálicos ou seja não metal com não metal pra você diferenciar logo qual tipo de ligação pelos elementos e em vez de lembra do sódio sódio que pegava o seu elétron e dava para o flúor ele dava o elétron para o flúor fazia o sódio mais e o flúor menos aqui eu não tenho ninguém dando elétron pra ninguém não eu tenho um compartilhamento eles vão dividir os elétrons beleza a gente ensina pro nosso menino tem que dividir ainda vai seguir a regra do arquiteto professor vai só que diferente da ligação iônica onde eu tenho lá o sódio perdendo elétron pra ficar com oito e o flúor ganhando elétron pra ficar com oito as ligações os elétrons vão ser compartilhados entre os átomos que formam a ligação como assim dessa forma isso aqui é o átomo de flúor átomo de flúor é um não metal é um não metal o átomo de flúor é um não metal esse átomo de flúor ele quer quantos ele tem sete um, dois, três, quatro cinco, seis, sete ele tá doido por um elétron e o outro átomo de flúor também tá doido por um elétron o que eles podem fazer eles podem se combinar cara eu te empresto um elétron meu pra tu ficar com oito e depois tu me empresta os teus pra mim ficar com oito aí eles vão fazer o que? eles vão pegar os elétrons e vão compartilhar entre si onde eu vou ter momentos em que esse cara vai tá com oito elétrons e esse cara vai tá com oito elétrons porque eles tão compartilhando os elétrons aí eles se estabilizam formando uma ligação e aqui é uma ligação mesmo entre as duas moléculas de flúor essa ligação galera ela ocorre de verdade existe uma energia que está entre esses dois átomos que é diferente da ligação eletrostática onde eu tinha por atração eletrostática o positivo se ligando o negativo aqui é diferente aqui eu tenho os meus elétrons formando uma região de densidade energética esse ponto aqui que tá em vermelho beleza que é uma molécula de flúor entenderam o conceito e conseguiram perceber a diferença da ligação covalente pra ligação iônica bem pessoal professor você pode repetir por favor posso vamos lá qual é a grande diferença entre esse tipo de ligação vamos ver as ligações que a gente já viu explico sim ligação iônica ligação iônica como é que ela vai acontecer eu tenho um átomo de sódio aqui as camadas tem um elétron aqui que tá doido pra perder ele pra ficar com a minha camadinha preenchida embaixo então esse cara vai perder esse elétron vai jogar esse elétron fora e vai formar o cátion dele carga positiva porque perdeu o elétron vocês entenderam isso? o ânion em vez de perder o elétron ele vai pegar esse elétron aqui ele vai ganhar o elétron certo? ficando todo preenchido e isso vai formar o meu elemento de carga negativo como eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa eles vão se atrair um pelo outro por atração eletrostática então você percebeu que primeiro teve a perda do elétron e o ganho do elétron pra que eu forme a ligação e essa ligação ela é como se fosse dois ímãs e ela é até mais fácil de ser quebrada eu consigo separar facilmente dois ímãs não consigo? se eu pegar aqui um ímã e um ímã que eu não consigo puxar e separar eles perguntinha vocês estão vendo minha câmera então? não né? e vocês não falam nada deixa eu ver se eu apareço agora por que eu estou sem câmera? parece que a câmera do meu celular quebrou olha que bacana peraí eu vou sair aqui da ligação do celular e vou voltar ver se isso melhora estou de volta e com câmera e eu não sabia eu vim olha aqui o celular agora eu vi que estava sumido para vocês então pessoal se eu tenho dois ímãs eu consigo juntá-los e eu consigo separá-los vocês concordam comigo? eu consigo fazer isso facilmente? agora se eu pegar essa caneta por exemplo eu consigo quebrar essa caneta no meio facilmente? separar uma ponta da outra? sim ou não? não pronto essa é a grande diferença característica da ligação iônica para a metálica por mais que quando eu for falar as propriedades eu vejo lá que por exemplo o ponto de fusão do NaCl era 800 graus e do HCl que eu falei para vocês que era covalente era menos de 7 graus a ligação entre o H o hidrogênio e o cloro ela é mais forte do que a ligação entre o sódio e o cloro a ligação é mais forte a diferença é que o sódio e o cloro eu tenho o retículo cristalino lembrem disso eu tenho aquela estrutura que é uma porrada de sódio e cloro cercando um átomo só por isso é que eu tenho uma energia maior mas deixa eu anotar isso para vocês a energia de ligação covalente é maior que a energia da ligação iônica tenham essa ideia beleza então vocês entenderam a diferença entre o que acontece lá que eu expliquei aqui da ligação iônica que um perde o outro perde e depois se atrai e aqui na covalente eu tenho 7 átomos 7 elétrons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se eu tenho 7 e eu quero ficar com 8 o que é que eu preciso? eu preciso de 1 então eu pegaria esse elétron aqui do flúor eu ficaria com 8 mas esse flúor aqui galera também quer um elétron ele está doido por esse elétron aqui para ficar também com 8 ou seja tem 2 que querem elétron então um não consegue roubar do outro diferente da ligação iônica que o sódio quer perder elétron e o flúor quer ganhar elétron aqui os dois querem ganhar elétron como é que a gente tem que fazer os dois não metais a gente tem que se combinar olha vamos dividir eu vou deixar estou com 2 e depois tu me passa os dois de volta aí os dois juntos formam a molécula covalente ficou mais claro? deixa eu ver aqui o meu raciocínio por exemplo se tem um elétron de flúor que tem 7 é número ímpar e no outro elétron vamos supor que tem 6 aí eles podem se revezar pegando carga elétrica um para o outro não é assim? vai fazer assim está falando o seguinte eu tenho aqui o oxigênio por exemplo o oxigênio que tem 6 e eu tenho o flúor que tem 7 e o outro flúor que tem 7 o que vai acontecer? um elétron do flúor vai para lá e um do oxigênio vem para cá um elétron do flúor vem para cá e o outro do oxigênio vai para lá percebeu que eu tenho agora isso aqui F F esse cara não está precisando de 2 ele não está pegando um de cada flúor? cada flúor não está precisando de 1 pegando um do oxigênio? ou seja essa ligaçãozinha que vocês estão vendo aqui pessoal significa 2 elétrons que estão sendo compartilhados a próxima aula eu abordo isso aqui bem tranquilo com vocês estrutura é isso que você está querendo me dizer Lucas? acho que é mesmo entenderam pessoal como é que vai se formar isso aqui? que aqui eu tenho 2 elétrons que estão sendo compartilhados cada tracinho desse é 2 elétrons que estão em uma ligação beleza? mas deu para entender mais a diferença do do metal pelo iônio beleza que bom mas os elétrons ficam só nessa região? exatamente cada par de elétron compartilhado forma uma ligação covalente essa região aqui é esse tracinho que ele está formando aqui mas por que essas ligações vão se formar? a questão aí é que tem uma não tem uma diferença muito grande de eletronegatividade ela é menor que 2 nesse caso vai formar a ligação covalente por isso que eu posso considerar que a ligação entre não metais vai ser covalente? exatamente porque todo não metal quando se aproximar um do outro a diferença de eletronegatividade entre eles é menor que 2 por isso que não metais quando reagem entre si formam ligações do tipo covalente enquanto que eu pego um metal e um não metal vão formar ligações do tipo iônica outra característica importante pessoal é o chamado comprimento da ligação para covalente esqueça isso para composto iônico comprimento da ligação só afeta ligações do tipo covalente o comprimento de ligação é a distância média entre dois átomos unidos por uma ligação covalente certo? então vamos entender isso eu tenho dois átomos aqui eles vão se aproximando o que acontece com a energia? deixa eu voltar aqui de novo aqui eu tenho uma energia quanto mais aqui em cima maior a energia quanto mais aqui em cima maior a energia e aqui é o caminho que a reação faz nesse sentido aqui os átomos vão se aproximando então o átomo vem se aproximando do outro chega um ponto que a energia começa a diminuir até que ela atinge um mínimo vamos entender isso? o que é que eu tenho? a estrutura do meu átomo como é que ela é? eu tenho um núcleo positivo e eu tenho os elétrons negativos eu tenho um núcleo positivo e eu tenho os elétrons que ficam ao redor negativos você concorda? e esse elétron aqui que está atraindo esse núcleo aqui de dentro? e esse elétron aqui está atraindo esse núcleo aqui de dentro? sim ou não? sim sim então quando eles vão se aproximando se está muito longe não tem diferença energética não mas quando ele chega bem pertinho começa a se estabilizar porque começa o compartilhamento de elétrons e a energia vem e vem e vem e vem baixando até que seja no mínimo que é uma distância ideal entre um átomo e outro qual o problema? se eu começo a aproximar demais galera o que vai acontecer entre os núcleos que tem cargas iguais? eles vão começar a se repelir aí a energia vai lá para cima sobe de uma vez então o ponto mínimo é o que eu chamo de comprimento da ligação cada tipo de composto vai ter um comprimento de ligação por exemplo o oxigênio o O2 que é assim ele tem um comprimento de ligação o nitrogênio N2 ele vai ter outro comprimento de ligação quanto que sei lá o hidrogênio H2 vai ter outro comprimento de ligação tá bom? depende da natureza dos dois átomos depende da força atrativa e repulsiva entre esse átomo aqui certo? e o outro tranquilo você quer só conceito tá bom? comprimento de ligação a distância entre dois átomos aonde? no ponto mínimo que a energia e se for mais de um par compartilhado professor? aqui eu tô falando até agora de um elétron um par sendo compartilhado entre dois elétrons certo? tipo o átomo de flúor cada um compartilha dois um par né? isso é um par compartilhado é isso aqui ó cada um deles compartilhando um par de elétrons se for mais de um par compartilhado nesse caso pessoal vai formar o que a gente conhece como ligação múltipla vocês já viram ligação dupla ligação tripla quem viu lá no colégio lembra de alguma coisa aquelas ligações simples duplas e triplas duplas simples duplas e triplas vem daqui quando eu compartilho mais de um par de elétrons ligação simples galera vai compartilhar só um ó ó só tem um par sendo compartilhado ou seja só uma ligação simples certo? ligação dupla olha aqui o oxigênio ó vai compartilhar cada um tem seis cada um precisa de dois então eles vão compartilhar dois pares ou quatro elétrons no total dois pares ou quatro elétrons eles precisam de dois eles precisam de dois vamos compartilhar né dois com dois é a tripla o nitrogênio aqui ó tem um, dois, três, quatro cinco elétrons de valência cinco elétrons de valência cada um precisa de mais três então vou compartilhar quantos? seis elétrons ou três pares é uma ligação do tipo tripla tranquilo pessoal? tranquilo? entenderam aqui? por que é que eu estou compartilhando dois um par dois pares e três pares? porque eu preciso ó de três elétrons aqui três elétrons aqui então vou compartilhar um de cada cada necessidade você vai somando lá tá bom? quer dizer então que para representar a molécula covalente eu só preciso colocar os traços e os pontos? exatamente os traços representam os elétrons compartilhados ó os traços representam os elétrons compartilhados e os pontos representam os elétrons livres como assim professor? isso pessoal é chamado de símbolo de Lewis símbolo de Lewis certo? então ó o cloro aqui ó o que é que tem aqui? a mesma coisa é que eu descrever isso aqui ó o átomo de cala a boca Beto meu cachorro aqui latindo pra rua o átomo de cloro peraí que me perdi cala a boca pela da gaita meu Deus o átomo de ai vai dar certo professor você deixa eu dar minha aula Beto obrigado viu pronto símbolo de Lewis pessoal deixa eu só pegar aqui pra vocês é né vocês acham graça por exemplo o átomo de cloro aqui é pra não falar outra coisa ó peraí vamos lá símbolo de Lewis os traços representam os elétrons compartilhados e os pontos representam os elétrons livres isso quer dizer o que pessoal? tá aqui ó o átomo de cloro o átomo de cloro o outro átomo de cloro vou pegar aqui só a camada de valência tá bom? lindamente desenhado eu tenho um par que está sendo compartilhado e eu tenho aqui os outros livres ó um, dois, três, quatro cinco, seis certo? um, dois, três, quatro cinco, seis então esses aqui são livres eu desenho eles aqui ó um, dois, três, quatro cinco, seis bolinhas e esse aqui que eu tô compartilhando eu represento na forma de um traço beleza? então aqui eu tenho ó um par compartilhado aqui eu tenho dois pares compartilhados aqui eu tenho três pares compartilhados cada pazinho desse galera é um par se é um par é dois elétrons tranquilo? claro que sim molezinha demais está molezinha pra vocês pessoal? sejam sinceros com o professor aqui por favor vocês estão entendendo? o que é que eu vou cobrar na prova de vocês? principalmente as propriedades beleza? principalmente as propriedades e algum desses conceitos galera é molezinha demais se a molécula for diatômica diatômica ou seja tiver só dois átomos é molezinha mesmo o desafio começa quando eu tenho mais de dois átomos por exemplo isso aqui ó e aí como é que você desenha isso aqui? como é que você desenha isso aqui? mais difícil vixe parece difícil pessoal mas não é certo? a gente está falando de uma coisa chamada de estrutura outra coisa que eu cobro na prova tá bom estrutura de Lewis e para montar estrutura de Lewis você só tem que fazer o seguinte seguir regras se você seguir as regrinhas você não erra tá bom? quais são as regras? você vai desenhar o esqueleto do composto certo? pegar aqui ó você vai desenhar o esqueleto do composto colocando os átomos menos eletronegativos no centro certo? no centro e o restante nas extremidades hidrogênio e flúor sempre ficam nos extremos então vamos pegar aqui o CO2 e o NF3 para a gente desenhar tá bom? quem é que é menos eletronegativo? eu vou olhar ah deixa eu passar uma frase para vocês que eu esqueci de passar professor é muito fácil de saber que os metais são menos eletronegativos que os não metais isso é fácil mas dentre os não metais como é que eu vou saber quem é mais eletronegativo? vocês vão saber por uma frase mágica que é essa aqui ó Fon Klee Bri Ski P H ó flúor oxigênio nitrogênio cloro bromo iodo enxofre carbono fósforo hidrogênio são os elementos que mais aparecem mais aparecem de longe nas moléculas e quanto mais a esquerda mais eletronegativo galera isso é importante na prova de vocês que vai ser online porque vocês já vão ter essa frase na mão e vão saber usar ou seja o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio que é mais eletronegativo que o cloro que é mais eletronegativo que o bromo beleza então guardem essa frase saibam onde é que ela está para no dia da prova vocês terem um acesso fácil a ela porque eu tenho que pegar o meu elemento menos eletronegativo ou menos eletronegativo e colocar no centro quem é menos eletronegativo carbono ou oxigênio você olha para cá o carbono o oxigênio está aqui o carbono está aqui o oxigênio não está mais à esquerda do que o carbono então o oxigênio é mais eletronegativo ou seja o carbono é o menos então eu boto o carbono no centro tá bom aqui a frase vou apagar aqui aqui a frase o carbono vai para o centro quem é mais eletronegativo nitrogênio ou flúor olha o nitrogênio aqui olha o flúor aqui o nitrogênio está mais à direita do que o flúor então o nitrogênio é o menos eletronegativo ele também vai para o centro e o resto eu vou botar nas extremidades como assim oxigênio oxigênio flúor 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 esse aqui é o esqueleto que eu vou montar mas eu não fiz ligação nenhuma só posicionei os meus elementos depois que eu montar os esqueletos a gente vai calcular o número de elétrons totais na molécula certo elétrons de valência elétrons de valência como é que eu faço isso eu vou somar as cargas se for ânion ah sim uma coisa importante se for ânion carga negativa eu vou somar no total se for cátion carga positiva eu vou subtrair do total eu vou subtrair do total então como é que eu vou fazer eu vou ter que olhar quantos elétrons de valência tem em cada átomo o oxigênio tem 6 elétrons de valência se você olhar o oxigênio é da família 6A o carbono é da família 4A olha o bizu que eu estou dando o flúor é da família 7A o nitrogênio é da família 5A repara que a família são seus elétrons de valência se for esses elementos aqui tá bom então oxigênio 6 elétrons de valência carbono 4 oxigênio 6 6 mais 4 mais 6 dá quanto 16 elétrons isso é o que eu estou chamando de elétrons totais pra cá 7 dos flúor família 7A e 5 do nitrogênio família 5A vai dar um total de 26 elétrons ou seja eu sei quantos elétrons tenho que distribuir no total dessa molécula montei o esqueleto e vi quantos elétrons eu tenho que distribuir nela certo aqui ó 16 e 26 o que eu vou fazer agora eu vou traçar uma ligação com a valente eu vou traçar um traço traçar um traço olha que planasmo bonito dos átomos centrais com os da periferia até que os da periferia os últimos aqui os da periferia periferia da periferia estejam com o octeto completo como assim o oxigênio eu não sei que ele precisa ganhar dois dois eu não sei que o flúor precisa de um cada um o que professor um elétron então eu vou fazer ligações uma ligação duas ligações uma ligação duas ligações porque eu não preciso de dois agora esse cara conta um dois três quatro cinco seis sete oito o oxigênio está com o octeto completo esse aqui também está com o octeto completo vocês entenderam isso galera entenderam aqui ó é como você repetir de novo pode dizer esses números que você disse oxigênio seis seis o carmão esses números tem na tabela periódica a gente encontra lá exatamente é aquela família da tabela periódica família 1A 2A só que eu estava lembrando na tabela periódica a gente consegue é lá é lá e é um bisuzinho só para você saber para os elementos representativos que eu acho da família A tá bom os da B esquece isso da B não vale mas 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A até 8A esse 8A 7A é o número de elétrons que ele tem na camada de valência para eles vale para os A para os B não vale não segue mas para os outros segue tá bom então vou me repetir aqui o que eu tenho que chegar galera não é todo mundo com 8 elétrons não é o octeto 8 elétrons de valência o oxigênio eu não sei se ele tem 6 elétrons de valência já que ele dá 6A para me chegar em 8 eu preciso de quantos 2 elétrons concordam comigo então vou precisar de quantas ligações vindas do carbono uma duas tá não uma ligação duas ligações eu estou compartilhando um elétron do carbono dois elétrons do carbono para esse oxigênio aqui ó e eu preciso também do outro estabilizado que é todo mundo da molécula então vou fazer mais duas ligações percebeu ó agora eu tenho ó esse oxigênio que tinha um dois peraí um dois três quatro quatro livres e um dois três quatro ligados quatro livres com quatro ligados 8 elétrons e esse aqui é a mesma coisa quatro livres com quatro ligados 8 elétrons perceberam que o oxigênio está balanceado perdão está com 8 elétrons e o carbono olha para o carbono um dois cada ligação são dois tá bom um dois três quatro cinco seis sete oito ele também está ok aqui para o nitrogênio vai ser parecido ó cada flúor que é da família 7A tem 7 elétrons de valência ele precisa de quantos para ficar com 8 precisa de um elétron não é não galera então vou fazer uma ligação com o nitrogênio uma uma e uma para eu me estabilizar cada flúor vocês entenderam sim ou não é de prova montar a estrutura de verdade eu peço entenderam esse último eu entendi agora é sim primeiro que você explicou o oxigênio acabou no oxigênio não vamos de novo você vai entender do mesmo jeito que você entendeu isso aqui o oxigênio é da família 6A é é da família 6A o que a gente já sabe ele vai ter 6 elétrons de valência beleza os elementos querem quantos elétrons de valência para se estabilizar são 8 elétrons de valência quantos elétrons faltam para o oxigênio alcançar os 8 2 elétrons concorda comigo isso pronto deixa eu voltar aqui eu vou fazer traçar ligações covalentes do átomo central com os da periferia até que os últimos da periferia estejam com o octeto completo então eu vou ficar puxando a ligação aqui até todo mundo da periferia estar com o octeto completo então eu vou começar com esse aqui eu preciso de 2 elétrons então eu preciso de 2 ligações então eu vou fazer 1 traço 2 traços com carbono ou seja eu não tinha 6 e precisava de 2 eu não já dei os 2 para ele então esse aqui já foi concorda comigo? sim agora eu tenho que olhar para o outro 1 traço 2 traços vou fazendo até todo mundo estar estabilizado se chegar a um ponto entendeu? só faz isso traço vai fazendo traços até todo mundo estar estabilizado é uma sequência tá bom? não se incomoda com outra coisa ainda eu vou fazer tracinhos do átomo central com os da periferia até os da periferia estarem com o octeto completo consegui fazer isso pessoal? completei o octeto deles entendeu? agora porque eu botei 2 ligações aqui eu botei 1 um tracinho de cada lado que daria o valor de 2 mas entendi agora não são 2 tracinhos mesmo entendi agora o que eu faço agora? eu vou desenhar os pares isolados nos seus átomos porque eu só botei os ligados certo? então vamos entender o que é que é os pares isolados o oxigênio está compartilhando 2 oxigênio tem 6 elétrons de valência ele está compartilhando 2 que está fazendo 2 ligações então se ele tem 6 tem 6 e tem 2 na ligação vai sobrar quantos livres? 2 ligados vai sobrar 4 livres concorda comigo? então eu desenho esses livres aqui nos átomos da periferia tá bom? vai passar um pouquinho do tempo de vocês mas a gente está perto do fim já 2 ligados 4 livres vou desenhar os 4 livres agora olha para o flúor não vou mexer no central olha para o flúor o flúor tem 7 elétrons de valência eu tenho cada átomo de flúor fazendo uma ligação então tem um desses elétrons que está ligado quantos eu vou ter livre? 6 livres eu vou desenhar esses elétrons livres 1, 2 3, 4 5, 6 beleza? entenderam aí pessoal? porque aqui são 6 livres porque aqui são 4 livres beleza? fez isso a gente vai verificar se o total de elétrons que eu calculei já está distribuído aqui na estrutura certo? se ele não tiver eu vou ver se o total peraí tem um pedaço até aqui tem um errinho na minha sequência aqui de cima vocês pegaram até aqui o que eu vou fazer agora? na etapa 5 que está correta na etapa 5 eu vou conferir os elétrons conferir os elétrons então vamos contar nessa molécula do CO2 aqui como eu tenho 16 elétrons totais se eu contei lá no começo vamos contar 1, 2, 3, 4 certo? 4 livres aqui 1, 2, 3, 4 4 livres aqui participante de ligação cada ligaçãozinha dessa pessoal um par 1, 2, 3, 4 aqui também tem 4 1, 2, 3, 4 aqui também tem 4 4 com 4 dá 8 com 4 dá 12 com 4 dá 16 a gente tem na estrutura desenhada os 16 elétrons sim ou não? hein? sim porque o carbono é 4 né também? isso não você nem vai olhar para o carbono está com 4 ligados eu distribui os 16 elétrons distribui então tá bom essa aqui é a estrutura correta essa é a estrutura correta agora olha para cá vamos contar agora aqui o do NF3 6 livres aqui 6 livres aqui 6 livres aqui aqui eu tenho 2 ligados aqui eu tenho 2 ligados aqui eu tenho 2 ligados 6 com 2 é 8 6 com 2 é 8 6 com 2 é 8 vamos lá 6 com 2 é 8 com 2 10 com 6 16 com 2 18 com 6 24 então eu tenho distribuído aqui quantos? 24 elétrons eu tenho uns 16 distribuídos? sim ou não? os 26 distribuídos? não falta quantos para me distribuir? 2 falta 2 onde é que vai esses dois? no átomo central eu só coloco no átomo central pessoal o que sobra de elétrons depois que eu distribuir de todo mundo agora vai estar com 26 entenderam o ponto? eu vou conferir os elétrons e botar uma sexta regra aqui mas o N é 5A né? o N é 5A ele precisa ele está certinho vamos lá vou lhe mostrar 5A se ele é 5A ele tem 5 elétrons de valência não é isso? ele está fazendo 3 ligações então ele tem 3 ligados ele tem 3 ligados ele vai ter quantos livres? 2 livres sobrou 2 verdade valeu sobrou 2 certo? eu posso já pegar dessa ideia aqui mas por que eu não aconselho que faça? porque dependendo do átomo por exemplo o enxofre o fósforo que é muito parecido com o hidrogênio com o nitrogênio ele tem a mesma estrutura o fósforo também é da 5A só que ele consegue fazer isso aqui ó o fósforo faz isso aqui ele expande o octeto aí no fósforo não vai sobrar elétron aqui no átomo central não por isso que o conselho é esse vai até o passo 4 onde você já distribuiu todo mundo por fora fez as ligações e colocou os livres nos átomos externos nos átomos de extremidade depois você vai conferir o que você já distribuiu com o que você tem se tiver sobrando é que você bota no átomo central se sobrar átomo central aí você não erra não beleza pessoal se sobrar átomo central pra finalizar verifico o total já da estrutura igual o total calculado já fizeram beleza pessoal tenho certeza que vocês não pegaram de primeira vista e se vocês tivessem pegado isso aqui de primeira vista eu ia falar assim pessoal por mim sim como é que vocês fizeram isso aí porque eu demorei quase demorei viu chorei na faculdade pra poder entender isso aqui é que eu agora pra mim foi muito fácil porque eu já tenho mais de 3 anos que eu desse disciplina então todo semestre eu explico isso aqui de novo então se eu não tivesse entendido ainda podia tacar minha cabeça na parede eu tava ficando doido certo então pra mim é muito simples pra vocês é bem mais difícil eu tenho essa noção então revejam a aula e refaçam os exercícios aí eu faço um compromisso aqui com vocês eu vou pegar umas 3 questões desse tema fora essas aqui tá bom umas 3 questões desse tema de estrutura de montagem de estrutura vou gravar pra vocês tá bom vou pegar 3 questões de estrutura e vou gravar pra vocês pra vocês assistirem depois combinado realmente é mais fácil como eu sei que complica diga logo aí vai complica não pode ocorrer de ter duas estruturas que estão dentro das regras isso aqui eu não vou passar pra vocês esquece é carga formal vamos pular aqui tá bom não vamos se estressar com isso aqui não então essa parte da aula aqui vocês deixam pra lá vocês não vão usar não eu tenho umas questõezinhas aqui ó deixa eu deixar gravado pra vocês responderem já estoura o nosso tempo pronto pessoal obrigado pela atenção de vocês estourou um pouquinho o tempo se ficar dúvidas vocês tem um grupo da química geral se o Lucas não tivesse adicionado ainda alguém adiciona o Lucas lá tá bom e vocês podem perguntar lá vocês podem pegar nesse grupo meu whatsapp pessoal e vocês podem me perguntar também podem tirar dúvidas comigo vocês tem a aula e o livro que tá na plataforma AVA tem um livro lá desse tema de aula onde tem um conteúdo teórico tem os meus slides lá específicos pra vocês com o conteúdo teórico tem dois exercícios pra vocês treinarem no AVA também tem a tutora Nayara pra vocês poderem perguntar e tirar qualquer dúvida de química abrindo lá um fórum ela vai explicar pra vocês e tem a aula que vai ficar gravada disponível no fórum também pra vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem então se tiver alguma dúvida se você não entendeu uma parte eu aconselho que você reveja tá bom porque química nunca foi fácil certo mas ela é muito divertida se você tiver vontade de estudar ela beleza porque a gente tá estudando aqui o que tá estudando como é que a matéria se forma tá bom galera então obrigadão pra falar a atenção de vocês espero não tê-los assustado muito com o conteúdo de hoje pra vocês não conseguir entender bem e próxima aula a gente vai falar sobre geometria molecular e forças intermoleculares tá bom pessoal vou fazer chamada hoje não tá certo vocês tenham a vontade pra tarential boa noite boa noite boa noite professor boa noite boa noite